Olá, Sutos do Reino da Coméia. Eu sou o Felipe. E eu sou a Sara. E este é o ATTV Real. Role a vinheta, mito. O vídeo podcast de coméia apresenta o ATTV. Oi, hoje a gente está fantasiado de família real em homenagem ao português muito burro que apareceu no AT dessa semana. O gordinho estava andando de skate com seu amigo Guedes na ladeira e é lógico que isso não ia dar certo. O vídeo até parece um viral da Nike a hora que o cara dá um close no tênis do gado, mas quando ele cai a gente logo vê que a Nike nunca faria uma coisa dessas. Epic Feio Português. Lembra do Rude C.S.I. do primeiro ATTV? Dessa vez o quadricóptero voltou, só que sem o iPhone e com o Kinect, bem mais divertido. Esse vídeo parece não deixar dúvidas, já que o movimento do cara e do quadricóptero são bem parecidos. Isso é bem plausível com a tecnologia do Kinect. Agora, só para garantir, a opinião do Rude C.S.I. Esse ano o TED Prize premiou o JR, um artista francês que faz intervenções no mundo inteiro. Ele ganhou 100 mil dólares para realizar um projeto chamado Inside Out. O projeto é muito legal e vai rodar o mundo todo com documentários. O primeiro episódio que a gente está comentando aqui foi feito na Tunísia. Eles espalharam várias fotos de tunisianos na capital, que lá só podiam imagens oficiais do presidente até agora. Então já é uma grande revolução e que vai correr o mundo inteiro de outras formas. Para você que está triste com o line-up do Rock in Rio, que já decidiu que vai fazer parte da campanha Eu Vou Ficar em Casa, não se aflija. Gilbrother está aqui para te ajudar. Ele fez um apelo ao produtor do evento, escrachando os músicos Bola de Gordura E pedindo a música universal, a verdadeira música. Vamos acompanhar. Rock lixo. Uma festa de rock, não pode se botar pagode, não pode se botar Daniela Mercury com aquela bunda toda cheia de varí. E essa semana o Bully é especial. É o Bully temático do Oriente. Lá da vinheta. E nessa semana a gente tem mais um Bully em fotografia. Só que dessa vez é um ensaio com o nosso adorado Wagner Kahn. Nessa primeira foto, vemos nosso querido gestor de projetos dormindo na hora de trabalho. Mas é claro que todos os coleguinhas da Coméia estão aqui para garantir o soneco de todo mundo. Você pode prestar atenção na interação, na tranquilidade e na paixão por Wagner. O ápice do Bully da semana. Wagner Kahn se inscrevendo no Parter Tate. Para você, moça solteira que está procurando um Asian Lover, é só entrar lá e caçar nosso Romeu da Coméia. Bom galera, acabou mais um ATTV. E para terminar a homenagem ao Kahn, dois mini Kahn dançando Rei A. Até a semana que vem galera. Tchau. E para você que não aguenta mais toda aquela molecada do cinema, que fica tweetando, ligando para a mãe, atrapalhando o seu cinema, não se preocupe. Em Austin, criar um cinema que expulsa as pessoas. E veja só a reação de uma das clientes, que beleza. Leva lá no seu cinema e pede para passar antes de cada sessão. Falou galera, até semana que vem. E aí E aí E aí I was wondering if you guys actually enjoy treating your customers like pieces of shit because that's how I felt when I went to the Alamo Draft House, ok? You know what? I didn't know that I wasn't supposed to text in your little crappy ass beer.